Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Julia e a gente vai fazer o desafio de uma mágica de chupeta. Então a gente vai pegar aqui. Então vamos lá. Então a gente vai ter que fechar o olho, depois a gente vai comer, depois a gente vai... Ó, um, chá! Então vamos lá. Que mágica é essa daí que você vai fazer? Você vai fazer a chupeta desaparecer? Sim, a gente vai fazer. Tá bom, então vou aproximar. Ainda tá mordida, ainda tá mordida a chupeta. Então vamos... Pronto. Depois a gente não vai fazer... Vai, moça, faz essa mágica logo, rapaz! Ué! Mãe, a gente... Gente, a gente vai enfiar um pouquinho. E pronto! Deixa eu ver. Nossa, desapareceu mesmo, amor! Essa minha nenê é mágica? É uma mágica? Você tem que ir pra um programa de TV? Lá no Faustão, lá no Truque VIP? E agora, vai fazer a chupeta aparecer? Faz a chupeta... Sim, porque a gente vai ter. E eu vou ir no outro lado e desaparecer isso daqui. Porque ainda não dá pra desaparecer. Vamos lá. Pronto! Dente do céu! Apareceu a pepeta! É diferente. É diferente que a gente... A gente primeiro, a gente vai comer.